A CIDADE NO BRASIL Para se livrar da insensibilidade no coração A insensibilidade para coisas espirituais Que nós dissemos que para se livrar dessa insensibilidade É necessário romper e quebrar a sitra-ahra A pessoa estar com o coração aquebrantado Já que ele, o Ben-Nin, está identificado com a alma animal Então ele precisa desinflar o ego da alma animal Que isso que está impedindo ele sentir e vivenciar espiritualidade E para tanto ele precisa Aquebrantar o seu coração Para romper o espírito da sitra-ahra do lado oposto da Kenusha Para isso ele precisa lascar o seu ego Como nós falamos Ficar com o coração quebrado e partido Isso ele nos deu uma série de meditações Que vão levar a pessoa a se tornar humilde Talvez até se humilhar, ficar modesta E baixar o seu ego inflado Quebrando o seu coração Em função da conscientização do seu estado espiritual Mesmo em relação e comparação com outros Enfim, como nós vimos nesses capítulos anteriores Porém, agora volta, o Altereb nos diz Por um lado se falou Que nesses momentos é necessário É necessária essa introspecção E chegar a esse estado de coração partido De espírito aquebrantado Mas isso é algo que entristece a pessoa Isso é algo que diminui a pessoa Deixa ela se sentindo inferiorizada Como isso, com a Duna Como isso combina Com o que nós vimos anteriormente Mas ainda de acordo com a Arisa Segundo a Kabbalah Da importância indispensável Da alegria no serviço a Deus Então aqui ele vai nos explicar Que todas essas fórmulas e recomendações Que ele deu anteriormente Elas são no estado de trânsito De passagem Ou seja, existem momentos Onde isso é necessário Se faz necessário A pessoa quebrar Partir o seu coração Quebrar o seu ego Desinflar o seu ego, etc Para se livrar dessa insensibilidade Mas o objetivo não é permanecer Nesse estado de espírito Mas logo sair dele Emergir para a alegria Isso que ele vai nos explicar agora Pequenas nuances Mas que são vitais São essenciais Muito sutis Mas para diferenciar O que é uma tristeza depressiva Uma melancolia negativa Em confronto Em contraste com essa amargura Pelos seus pecados Ou pelas suas falhas espirituais Que são duas coisas distintas E diferentes por essência E isso nós vemos e medimos Até na sua evolução E nas suas consequências Vamos ver nas palavras do Altarebe No capítulo 31 Nos diz agora Para refletir Meditar Para incorporar essa ideia Não só na sua mente Mas no seu coração Quando a pessoa Se aprofundar longamente Durante todo esse tempo Nos conceitos acima expostos Nos capítulos anteriores Com o intuito de que? Para desinflar o ego E ter o coração partido E chegar a esse estado De coração partido Para romper também Junto a Sitra Ahra O lado negativo Que está bloqueando A sua sensibilidade espiritual Se a pessoa se aprofundar Nesses pensamentos Seguindo esses conselhos E durante uma hora Duas horas mais Etc E por conseguinte Ela acabar ficando Muito deprimida Mesmo assim Diz o Altarebe Isso não é motivo De preocupação Desde que Passe rapidamente Como ele vai nos dizer Adiante Mas Mesmo que Em um determinado momento Em um primeiro instante Ele fique Abatido Abalado Fique Deprimido Entristecido Pensando e meditando Em todas aquelas coisas E meditando de verdade Assimilando Os conceitos De forma genuína E portanto De forma sincera Isso mexe com o seu coração Lhe deixando Muito deprimido Mas como ele vai dizer A seguida Desde que ele não se detenha Nesse estado Desde que ele não se mantenha Nesse estado de espírito Mas que isso seja Só algo transitório Passageiro Para a próxima etapa Então Isso é válido E não só que é válido Como nós falamos É necessário É a única fórmula Que nos foi dada Naquele instante Nós explicamos Espirituais Mesmo por falhas De caráter Mesmo Pela ausência De autoaprimoramento Etc Que são Causas nobres E dignas E motivos Não são motivos Banais Ou triviais Não São coisas elevadíssimas Mas a pessoa Mas a pessoa está Está fazendo Uma autocobrança Justificada Sobre os valores Essenciais da vida Espirituais Se isso lhe leva A tristeza E depressão Ele nos diz Na verdade Toda depressão Se origina Do campo das Clipot Das chamadas Cascas Que encobrem E ocultam Divindade E espiritualidade Só que essa depressão Por motivos espirituais Ela se origina Da clipatnoga Daquela clipá Mais delicada Daquela casca Translúcida Daquela casca Que ainda possui Alguma luz Ela é derivada Ou seja Diferente Outros tipos De depressão Se a pessoa Está deprimida Porque ele não conseguiu Comprar o carro Modelo do ano Ou sei lá Por outro motivo Etc Esse tipo de depressão Por inveja Do vizinho Ou o que for Esse tipo de depressão Está ligado Com as três clipotes Totalmente impuras Isso é algo Negativo Totalmente negativo Depressão Por si Sempre algo negativo Algo associado As clipotes Só que essa depressão Derivada De assuntos Espirituais De falhas espirituais Ela vem de clipatnoga Daquela clipá Mais neutra Aquela casca Que ainda tem Alguma luminosidade Mas de qualquer forma Ela é derivada Do campo de clipatnoga E não da energia sagrada Mas mesmo assim Ele vai nos dizer Que isso pode ser Algo positivo Como veremos Que existem momentos Onde isso tem que Ser utilizado Tem que se recorrer A esse Meio Ou só ele é eficaz Em determinados momentos Em determinados instantes De qualquer maneira Ele nos diz Pois em referência A energia sagrada Quando ele quer nos falar Que depressão É o contrário Daqueduchá da santidade Porque em referência A energia sagrada Está escrito Em crônicas Força Força e alegria Estão no seu lugar O que é No lugar de Deus Vigor Força e alegria E como consta Também No Talmud Que a presença Divina Só repousa Onde há Alegria E o mesmo Se aplica Também no estudo Da lei Até no estudo Dos Alachot Etc Que tudo tem que ser Feito com alegria Tanto o estudo Da Torá Como o cumprimento Das mitzvot Como também Em geral O estado De espírito Da pessoa Tem que ser Um estado De espírito Alegre E a Shechiná A presença Divina Só paira Onde há Alegria Alegria Está Associada A Kedushá Ou seja Santidade No campo Da santidade Há alegria Quando se fala Em depressão Portanto Ao contrário Do campo Da santidade Isso está Ligado Com o campo Das clipot O campo Das chamadas Cascas Que encobrem E ocultam Sobre a espiritualidade Sobre a divindade Ela Sheymats Vultime Mila Dishmaia E Mucinatov Shebenoga Porém Se a depressão For por coisas Espirituais Como é o caso Que nós estamos Tratando agora Apesar de ainda Ser originada Nas clipot De ser proveniente Da clipat Noga Clipá Significa casca Noga Significa luz Brilho Ela vem da parte Boa da clipat Noga Quando se trata De depressão Por falhas Espirituais Então por mais Que isso vem do lado Da clipá Clipat Noga Mas ainda vem do lado Bom Daquela pequena Luz Que ainda Está contida Na clipat Noga Aqui se fala Que essa Vamos dizer É uma pequena Exceção Quando se trata De depressão Tristeza Por assuntos Espirituais Falhas Espirituais Então já que Clipat Noga É algo que Mescla dentro De si O bom e o mal A escuridão E a luz Então se fala Que esse lado De tristeza Pelos pecados Ou falhas Espirituais É derivado Do lado Bom De clipat Noga Do lado Luminoso Dessa clipá Apesar Que não deixa De pertencer Ainda ao campo Das clipot Das cascas Que encobrem Sobre divindade E não pertence Ao domínio Da keduxá Da santidade Os mestres racídicos Eles explicam Qual a relação De tristeza Com a clipá Nós falamos Que no reino Da keduxá Da santidade Habita a alegria O que caracteriza A keduxá Santidade E alegria No campo da keduxá Está presente a alegria Onde há A keduxá Há alegria Onde há santidade Existe alegria E o contrário Onde há Tristeza Depressão Isso está associado Isso indica Que esse é o campo Das clipot Das cascas Porque se diz O que são essas cascas Que encobrem Sobre divindade O que são essas forças Que atuam Encobrindo A luz divina O conceito de clipá É yeshut É que ela se autoconsidera Ela se considera Algo à parte Ela Ela desconsidera Deus Como existência Máxima Absoluta Ou única Achando Que ela por si só Eu sou mais eu Eu tenho um lugar de ser Ou isso indica Também Um egocentrismo Às vezes Uma prepotência Etc Portanto Quanto mais A pessoa Quanto mais A pessoa Valoriza a si mesma Aos seus próprios olhos Quanto mais Ele se autoconsidera Às vezes Quanto mais Orgulhoso Arrogante Ele tiver Mesmo que ele não Ostente Essa arrogância Para fora Mas internamente Ele se acha E etc Então Quanto mais A pessoa Se autoconsidera Mais sujeito À tristeza Melancolia E depressão Ele se encontra Porque ele sempre vai achar Que ele merece tudo De todos E sempre vai achar Que não estão O tratando devidamente Ou que lhe faltaram Com respeito Ou lhe ofenderam Ou que ele merece Muito mais Ou se a vida Não está lhe dando Tudo o que ele quer E deseja Ele acha que está sendo Injustiçado Porque ele acha Que ele é o maior Ele é o melhor Portanto Tudo lhe é devido Todo mundo deve Para ele Satisfação E etc E portanto Ele não admite Estar Faltando algo Para ele As carências O entristecem Por que ele fica Entristecido Por que ele fica Deprimido Porque ele se sente Injustiçado Ele acha que ele Na sua grandeza Nos seus méritos Deveria ter muito mais Ele mereceria ter Mas isso Mereceria um melhor Tratamento Ou melhor salário Ou melhor relacionamento E assim por diante Então toda e qualquer coisa Já é suscetível De lhe entristecer De lhe deprimir Então isso é a ligação Da clipá Por isso a clipá Já que falta No campo da clipá Anulação a Deus Pelo contrário Existe essa Essa supervalorização Essa valorização própria Então na ausência De anulação Então acaba vindo Toda essa frustração Toda essa tristeza Essa melancolia E depressão Por outro lado Aquela pessoa Que tem anulação Que é humilde Modesta Acha que ninguém Está devendo nada Para ele E com certeza Deus não é devedor Para ele Então essa pessoa Vai ser bem mais fácil Ela não se entristecer Não se deprimir Estar no estado De espírito alegre E feliz Mas de qualquer maneira Já que a alegria É tão essencial No serviço a Deus O campo da Kedushah É permeado por alegria Nos diz O Altareve Belachen Katava Arizal Shafi Luda gata avonot Eina reuia Kim beshaat avidui Velo beshaat Atfilavet al-motorah Shatzichim liot Besimcha Shemitzah Da Kedushah Davka Briso O grande cabalista Rabi Tzhak Luria O chamado Arizal De bençoada memória Ensinou Que até a preocupação Com os próprios pecados Que isso é uma preocupação Legítima Uma preocupação justificada Uma preocupação De ordem espiritual O rei disse o Arizal Mesmo aqui se tratando De algo elevado espiritual Esse tipo de preocupação É inapropriada Na maioria dos casos Exceto quando a pessoa Está confessando Formalmente São os pecados Para se arrepender Claro que na hora da confissão Existem preces de confissão Que aí a pessoa Tem que se concentrar Naquilo que está dizendo E tem que sentir De fato O arrependimento E o remorso Para que a confissão Seja efetiva Quando ele se confessa Diante de Deus Para pedir perdão Nesses momentos Um momento De confissão formal Então a pessoa Tem que se concentrar E tem que se entristecer Pelos pecados cometidos Mas fora desses momentos Ele nos diz Que a preocupação Com os pecados Deve ser evitada Durante a oração E o estudo da Torá Os quais precisam Ser realizados Com alegria Que vem de uma energia Exclusivamente sagrada Nos diz o Arizal Na hora da reza De forma geral Na hora do estudo da Torá A pessoa tem que estar No estado de espírito De alegria Porque isso caracteriza O campo daqueduchada santidade Para ele se vincular A uma energia Sagrada Ele precisa estar No estado de espírito De plenitude De alegria Somente nos momentos De confissão do pecado Momentos muito específicos Ou dias específicos Que daí Na hora de evocar De lembrar o pecado Para confessar E pedir perdão Nessa hora Somente nessa hora É justificada a tristeza Pelos atos cometidos Mas de forma geral A pessoa precisa cuidar De se manter sempre alegre Mas então Se pergunta Todos esses conselhos Que Walter Abbe nos deu Anteriormente Vinculados A área espiritual As falhas de caráter Do indivíduo Ainda A falta de aprimoramento Pessoal Na área sagrada Na área espiritual E essas meditações Que ele ofereceu Se a pessoa Vai refletir Meditar sobre isso E vai levar a sério Ele pode se entristecer Isso vai deprimi-lo Então Como isso Coaduna Com essa Enfática Afirmação E recomendação Do Arizal De evitar Melancolia A todo custo Somente No momento De viduo e de confissão Mas nos outros momentos Evitá-la Então ele nos diz Que aqui existe Uma razão De ser especial Todavia Apesar De tal depressão Se originar Da clipá Que é o campo Oposto Do chá Pode ser até clipá Toda água Ainda clipá Luminosa Translúcida Mas ela não deixa De ser clipá Porém Às vezes Precisa se utilizar Precisa se recorrer A ela Porque Aqui existe Um segredo Uma fórmula Por trás disso Este é o método Para subjugar A citra Porque o nosso objetivo O nosso intuito Aqui é subjugar O lado oposto A santidade E como se faz isso? Por meio Do desencadeamento De uma energia Idêntica Ou similar Para rebatê-la Assim como O antídoto Assim como Para neutralizar O veneno Da cobra Da serpente Você se utiliza De algo Que vem Do próprio veneno Para produzir a vacina E assim por diante Da mesma maneira Ele nos diz Que o método De subjugar A citra Envolve isso Envolve Utilizar Uma energia Idêntica Ou similar A ela A citra Ao lado oposto Para rebatê-la Em outras palavras Walter Está nos dizendo Que de forma geral De fato A pessoa deve estar Sempre alegre Porém Quando ela percebe Que a grosseria Da clipá Está predominando Dentro dela Em função De algum ego Inflado Etc Isso está lhe causando Insensibilidade espiritual No coração Etc E por isso É necessário Ele lascar um pouco O seu ego Desinflar o seu ego Quebrar seu orgulho Etc Então nesse instante Nesse momento Para combater Essa citra Essa posição Do lado oposto Da santidade Ele vai se utilizar De uma ferramenta Ou de uma arma Que vem da própria clipá Que é derivada Da própria Casca Que encobre Então disso Ele vai se utilizar Nesse momento Ele vai se utilizar E é legítimo Talvez seja a única forma E maneira De ele combater isso Utilizando-se Da tristeza E depressão Que é Oriunda Derivada Do lado da clipá Só que aqui De clipá Tnoga Da clipá Ainda Luminosa Quando se trata De uma preocupação De uma tristeza Derivada de preocupação Por pecados E falhas espirituais E ele nos fala Que esse é o caminho Essa é a fórmula Essa é a maneira De combater A citra Se utilizando De algo Que vem Dela mesma Retirando o antídoto Dela própria Como disseram Os nossos sábios De abençoada memória Assim eles afirmam No Talmud Que da própria floresta Vem o cabo do machado Que derruba a floresta Ou seja Quando se serra lenha Quando se corta árvores Se corta árvores Com um machado Por exemplo Com um serrote Do que é feito A estrutura Do machado Do ferrote Fora o metal afiado Que corta Mas o cabo Ou seja Do machado Do ferrote Do que ele é De madeira A mesma madeira Da floresta Que está sendo cortada Ou seja Como vai se cortar Como vai se derrubar Essa madeira Da floresta Se utilizando De madeira Essa madeira Do cabo Do machado Do ferrote Que dá sustentação A ele Para segurar Firme E poder derrubar Essas Essas árvores Então da própria floresta Vem o cabo Do machado Que derruba A floresta Também consta ainda Algo semelhante No Talmud Um caso Que se relata lá Quando uma cobra Perigosa Foi morta Por um sujeito Perigoso Fala que Rabiu Danci Quando soube desse fato Ele comentou Que ela encontrar Alguém De sua própria Estirpe A cobra Se deparou Ela morreu Ela sucumbiu Por quê? Porque ela se deparou Com alguém Se encontrou Com alguém Da sua própria Estirpe Alguém tão Venenoso E perigoso Quanto ela Aqui nós vemos Que às vezes Para combater Essa força negativa É necessário Se utilizar De algo Similar Ou parecido Ou idêntico A ela E agora Walter nos volta A um versículo Que ele começou Mencionando Em capítulos Anteriores Para esclarecer Toda essa questão Sobre isso Foi dito E se aplica O versículo Nos provérbios Do rei Salomão Aquilo que ele já tinha comentado Em capítulos anteriores Que sobre isso foi dito Toda tristeza Trará proveito Então ele nos explicou Já anteriormente A tristeza em si Não é Nenhum proveito Não é Não oferece Nenhuma vantagem Mas eventualmente Toda tristeza Trará Poderá trazer Eventualmente Ou no futuro Ela por si só Ainda não é proveitosa Não é benéfica Mas toda tristeza Trará proveito Eventualmente dela Pode se extrair E se retirar Um proveito Qual seria Que o proveito Conforme a gente já explicou Também anteriormente E sendo proveito A alegria Que vem após a tristeza Como nós veremos A seguir também Ou seja Essa é a parte proveitosa Mas para chegar Nessa alegria Nessa alegria Tem que se passar Antes Por essa tristeza E essa alegria Que vem após a tristeza E a partir da tristeza É uma alegria maior Mais intensa Do que uma situação Onde a pessoa Não passou por aperto Por apuros Estava sempre Numa situação tranquila É diferente A alegria De alguém que estava Prisionado Alguém que estava Perdido no deserto Ou faminto E etc Alguém que estava Em risco de vida E saiu dessa situação Sem dúvida alguma A alegria Daquele que se libertou Se liberou Que se salvou Aquele que Essa alegria Que vem depois do aperto Depois da tristeza Desespero É uma alegria Muito maior Portanto A que o Walter A que o Walter Nos diz Ele ressalta Enfatiza Que mesmo Essa tristeza Ele enfatiza Que a gente Não se equivoque Que mesmo Essa tristeza Pelas falhas Espirituais Cometidas Ela é legítima Até certo ponto Ela é necessária E ela é o caminho Para a pessoa Para a pessoa Fazer um balanço Para a pessoa Quebrar Desinflar o seu ego Quebrar a clipa Rouper Partir o seu coração E com isso Recuperar a sensibilidade Espiritual Etc Mas isso tem que ser Só um passão Tem que ser uma coisa Transitória Passageira E isso deve passar logo E a pessoa deve sair logo Desse estado de espírito Porque a tristeza Mesmo por causas Motivos nobres Espirituais É derivada do campo Das clipatas Certo? Que de clipatas Noga Da parte boa Da clipá Ainda luminosa Mas é um campo de clipá Que se opõe A que do chá Porque no campo Da que do chá Sempre prevalece A alegria Mas como ele nos diz O objetivo aqui Na verdade Essa tristeza Só deve servir Como um trampolinho Um conduto Para o objetivo maior Que será Tirar proveito dela Que é a alegria Que vem Em seguida Porém aqui O Alterabes Se aprofunda mais E faz uma análise Mais minuciosa Mais precisa E ele vai definir Que essa tristeza Pelas falhas espirituais Ou mesmo por pecados cometidos Na verdade Ela não é depressão Ela não é uma melancolia Depressiva Etc Que é um estado Totalmente proibitivo Um estado de espírito negativo Ele vai enquadrar Ele vai definir Isso de modo diferente Aqui não é só uma questão De semântica Mas é uma questão De Essencial Na atitude Na atitude E nos efeitos E consequências Que gera Ele vai dizer Que essa tristeza Pelos pecados É chamada De amargura Isso que ele nos fala A seguir Contudo Na verdade A depressão Ocasionada Pelas meditações Que nós descrevemos Nos capítulos anteriores Ela precisa Rapidamente Sortir efeito Que o objetivo dela Como nós falamos É desmantelar A citra acra Mas depois Que já surtiu Esse efeito Ela deve passar Ou seja Deve se excluir Então a tristeza Do coração Porque se ela permanecer Do contrário A experiência Será contraproducente Então ela só é válida Quando ela é utilizada Na medida certa No timing No momento certo Nas ocasiões apropriadas E como nós falamos Na medida certa E saindo logo disso Porque isso é algo Para ser manipulado Com muito cuidado É um remédio Que é perigoso Se for se exceder a dose Pode ser até venenoso Ou mal Ele nos diz Que o resultado Mais positivo De ter o coração partido E a alma amargurada Por causa de sua distância Da luz Da face de Deus E enredamento Na citra acra Quando a pessoa medita E reflete sobre nós Falamos que ele ainda está Longe Distante Etc Mas ele nos fala Que a depressão Ou a tristeza Causada por isso Não é de modo algum Que se denomina Atzvut Depressão em hebraico Isso não é essencialmente Atzvut Que atzvut Hishelibom Etumtam Ke'even Be'en Hayut Belibom Pois atzvut Não é uma emoção Que a pessoa Queira nutrir Por muito tempo Já que esse estado Nesse estado Que a pessoa se encontra O seu coração Fica Insensível Como uma pedra Um coração Desprovido De vitalidade Atzvut Depressão É algo que paralisa A pessoa Que mobiliza ela Que deixa o seu coração Desprovido De vitalidade Ela fica toda Esvaziada De energia E se diz Que aqui Mesmo essa Introspecção Mesmo essa Autoanálise Espiritual Não tem de forma Alguma esse objetivo De deixar a pessoa Desenergizada Etc Na verdade Ele vai nos falar Que é bem ao contrário É bem o oposto Atzvut Depressão É algo que encolhe A pessoa Que faz ela se retrair Que paralisa Que imobiliza Quando a pessoa Está no estado De depressão Ele está totalmente encolhido E o seu coração Está insensível Sem qualquer Vitalidade Sem qualquer energia Porém Ele nos diz Que aqui O sentimento E a atitude Que essa meditação Sobre As suas falhas espirituais Deve gerar na pessoa Isso deve gerar Outra coisa Se confundem A diferença é sutil Mas na realidade Por essência São totalmente distintas Aval Merirut Velev Nishba Agraba Hareyesh Hayut Beliboh Leit Pael Leit Marmer Assim O objetivo Da pessoa Deve ser Transformar Imediatamente Atzvut Em Merirut Que Merirut Significa Amargura E coração partido Que esse estado De espírito Implica Os quais Ao contrário Energizam O coração Para que se comova E a amargura E a pessoa Que está amargurada Ela não vai ficar Paralisada E mobilizada Não Isso vai enchê-lo De energia E vontade De consertar De retificar De mudar Modificar as coisas E isso vai enchê-lo De energia Então ele nos diz Portanto Que esse sentimento Se chama Merirut Amargura Isso é algo Completamente Diferente De Atzvut Da depressão Que causa um efeito Totalmente 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 Distinto Portanto Ele nos diz Que essa amargura É algo Que enche A pessoa De vitalidade E de motivação De vontade De agir De retificar De melhorar Etc E aí ele está Cheio de vitalidade E de energia Portanto Isso provém Do lado Da Kedusha Somente A depressão Que mobiliza E paralisa A pessoa Tornando-a Insensível Deixando ela Sem vitalidade Sem energia Ela sim É derivada Do lado Da Kripá Do lado Negativo Apenas Que ele nos fala Que mesmo A Merirut Mesmo Que essa amargura Seja derivada Portanto Aqui ele está Nos dizendo Que Merirut Amargura Nem é do lado Da Kripá Ela não é proveniente Das chamadas Kripoto Mesmo Kripatnoga Merirut É amargura É um sentimento É um aperto É uma espetada Mas é um sentimento Que motiva E energiza A pessoa A fazer mais Produzir melhor E assim por diante Então Isso também Vem a partir De um aperto Mas isso está No lado Da Kripá Da Santidade Apenas Que ele nos diz Que se essa A Merirut Só que a Merirut É uma atitude É da energia Os poderes emocionais São derivados São derivados São derivados sentimentos Assim como Por exemplo De Chesed É derivado Amor Amor a Deus Na alma divina E de Givurá É derivado A reverência Temor a Deus Temor reverencial A Deus Da mesma maneira Que também existe Na alma divina Que dele se origina Também Temor a Deus Portanto Ele nos diz Que isso é chamado De Givurot Que do Xod É a severidade Essa questão De amargura Mais sagrada No campo Da Santidade Então ele nos diz Ele nos fala Que portanto Apesar de geralmente Evitarmos a Givurá Em geral A gente gosta mais De Chesed De bondade De amor De alegria Expansivo Extrovertido E a gente costuma Evitar Givurá Por causa do seu rigor Porém ele nos fala Que às vezes É necessário Despertar os poderes Da Givurá sagrada Também faz parte Da alma divina Esse poder de Givurá E é uma Givurá Sagrada E às vezes A gente tem que despertar Justamente a Givurá sagrada Aquilo que vai trazer Amargura Pelos pecados Pelas falhas espirituais Pelo nosso estado inferior De falta de aprimoramento De caráter Etc Por que que às vezes Nós precisamos Evocar e despertar Os poderes De Givurá sagrada Para adoçar Os julgamentos Leham Tika Dinim Que há um Há um conceito Na Kabbalah Que se diz Que às vezes De cima Vem também Manifestações Da Sefirot Vem de Givurá De Dinim De juízos De severidade De rigor E a forma Existem Severidade No lado sagrado Também Enquanto que A alegria É proveniente Derivada Do lado Das bondades Porque o nosso coração Contém e comporta Ambas As habilidades Têm capacidade Tanto para uma Como para a outra Temos capacidade De desenvolver sentimentos De récedor De alegria Como também De amargura Então na realidade Ele nos falou Que a amargura Também é Cheia de energia E de vitalidade Porém ela não é Alegria Alguém que está alegre Também está cheio De alegria Está cheio De energia E de vitalidade Mas é um outro Tipo de energia E vitalidade Diferente daquele Presente Nas Gevurot Uma vez que Gevurot Aquela Aquela energia Que é Vinculada Ou derivada Associada A amargura Uma vez que Ela é derivada Das Gevurot Ela tem características Distintas Existem dois tipos De energia De vitalidade Tem aquela Que é derivada Do lado de récedor Do poder de récedor Na nossa alma Que se expressa Através de alegria É um tipo de energia Que talvez a gente Se identifique mais com ela Reconheça E identifique Com mais facilidade Mas existe também Uma vitalidade E energia Proveniente do campo Do poder de Gevurá Que vem E se expressa Através da amargura Mas ela também Possui Essa amargura Também possui Energia E deixa a pessoa Energizada Cheia de vitalidade E energia Querendo recuperar O tempo perdido O prejuízo E assim por diante Isso é chamado De Gevurot Severidades Mas do campo sagrado Da Kedusha Existem momentos Onde a pessoa Precisa se utilizar Justamente Dessa energia Que é derivada Do campo Das Gevurot Especificamente Seja por mais Nós falamos Aqui ele está nos dizendo Por mais Que essa Merirut Conforme esclareceu Agora Que essa preocupação Pelos pecados Ou falhas espirituais Ou baixo nível espiritual Que isso na verdade Nem Atzvud Não se chama Atzvud Não só Como falamos Semanticamente Mas por definição Essencial Isso é amargura E portanto Isso pertence Ao campo Da Kedusha Da santidade Mas mesmo Ou seja Mesmo Agora que a gente Descobriu Que isso Faz parte Do campo Da santidade Mas também Tem que ser usado Com cuidado E com moderação Ou seja Que de forma geral A pessoa tem que se utilizar Sempre de alegria A característica Básica Fundamental E predominante No indivíduo Tem que ser O estado de espírito Alegre Porque inclusive Como nós vimos A Shrinasso Paira A presença divina Só se manifesta Quando há alegria E onde há alegria Apenas que em determinados momentos Existem momentos específicos Na vida Ou enfim Na nossa atuação Onde a gente tem que recorrer A esse remédio Um pouco mais severo E amargo Mas que é do campo Da Kedusha Da santidade E portanto é válido E legítimo Que é Recorrer A amargura Mas isso tem que ser Algo momentâneo E passageiro Nós falamos Por que isso é feito Para adoçar Os juízos Então isso que ele nos falou é derivado da alma animal e do impulso para o mal. São estratégias, são armas, ferramentas utilizadas pela alma animal e pelo Yatserara, pela inclinação negativa. Então, qual a maneira de combatê-los? Através da amargura que vem do campo da Kedusha. Ou seja, quando se permite que eles tenham influência controladora sobre a pessoa, Deus nos livre. Se o que prevalece é essa insensibilidade ou essa depressão que vem da alma animal, isso paralisa e imobiliza a pessoa. E aqui, se já é o momento de Gevurot, para combater e superar, tem que se utilizar alguma coisa que vem do próprio campo da Gevurá, que também é uma expressão de rigor e severidade, só que ligada ao campo da Kedusha da Santidade. Isso que ele nos diz, os julgamentos, esse rigor, severidade, só podem ser eliminados sendo adoçados em sua fonte por meio da Gevurá, a sagrada. Então, a maneira de combater aquilo que vem do lado de Gevurá, da alma animal e do Yetzerará, os rigor e severidades desse lado, é adoçando-os, neutralizando-os, utilizando-os e também de Gevurá, só que do campo sagrado, que isso seria a amargura. Portanto, em outras palavras, o Alterab está nos dizendo em que momentos deve-se recorrer a essa Gevurá sagrada, a amargura. Nos momentos que a pessoa vê que está se fortalecendo dentro dela, o Yetzerará, a sua inclinação negativa, está tomando conta dela. Nesses momentos, ele tem que combater o Yetzerará, também com o Gevurot, para adoçar esse império, esse domínio do Yetzerará, a inclinação negativa da alma animal que quer imobilizar, paralisar a pessoa de forma depressiva ou com insensibilidade. Todas essas expressões do Yetzerará da alma animal, como elas são neutralizadas, adoçadas, quando nós despertamos as Gevurot do campo sagrado. Na verdade, a fonte de Gevurot, dos rigores, não é por si só algo negativo, já que tudo na fonte, na origem, é proveniente da Kedusha, da santidade. Na verdade, mesmo essas expressões negativas do Yetzerará e da alma animal, eles têm como fonte original a Gevurá da Kedusha, a Gevurá no campo da santidade. Só que depois de muitas condensações, depois de muitas de serem processadas, elas acabaram chegando aqui nesse plano inferior, dentro da nossa alma animal, incorporada no plano físico, de uma forma negativa, depois de muitos simsumim, mas na fonte e na origem, elas são derivadas também das Gevurot sagradas. E lá, na fonte e na origem, elas não são más. Portanto, qual a forma de neutralizá-las aqui embaixo quando elas já se converteram em mau e negativo, quando elas já se incorporaram de uma forma ruim? É recorrer à sua fonte e energia, restituí-las até a fonte e energia, a energia original delas na sua raiz, na sua fonte. Ou seja, restituí-las à sua origem e resgatá-las da condição que se encontram. Como a gente faz isso quando a gente desperta essa amargura que é derivada também da fonte de Gevurot, só que da fonte derivada na sua forma sagrada? Com isso, nós estamos neutralizando, adoçando, lembrando essas Gevurot aqui embaixo que elas, na essência, também devem ser boas e, portanto, também devem ser boas e ceder ao lado do bem. Ele nos diz Por isso, os nossos sábios de abençoada memória ensinaram, assim falam nossos sábios no Talmud de Embrahot, que o indivíduo deve sempre fazer o seu impulso para o bem, ficar furioso com o seu impulso para o mal. Já estudamos isso no capítulo anterior. E aqui significa agir de forma enérgica, de forma, de maneira firme. Em outras palavras, despertando a Gevurah sagrada, a ira contra a sua contraparte impura, que é o impulso para o mal. Aqui os sábios nos dizem, nos recomendam, às vezes a pessoa tem que agir de forma agressiva, contra o mal. O mal dentro de si. O indivíduo deve sempre fazer seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. E isso é uma expressão de Gevurah, de severidade, de rigor. Quando eles nos falam Leolam e Ergizadam, sempre, na verdade, não significa que sempre a pessoa deve estar atuando dessa maneira, sempre, não significa que o tempo todo, e sim sempre que necessário. Em toda ocasião que a pessoa vir, que sua alma precisa disso. Por quê? Porque o Yatserara está se fortalecendo no lado de Gevurah com a sua, Gevurah com seu rigor e severidade, querendo paralisar a pessoa através de depressão ou insensibilidade. Então, sempre que necessário, nessas ocasiões, a pessoa deve evocar a Gevurah sagrada, que se expressa nessa amargura pelo seu estado espiritual inferior, etc., que deve chacoalhá-la, e com isso ele vai neutralizar e adoçar a Gevurah, ou rigor e severidade, derivado da alma animal. Ou seja, em toda ocasião que a pessoa que a pessoa vir ou perceber que sua alma precisa disso por estar aprisionada, em energia negativa, que ele nos dá mais uma dica prática e nos diz, No entanto, em geral, aqui ele já está falando para cultivar de forma estratégica em momentos específicos e na medida certa, esse sentimento de amargura. Qual o momento disso? Ele nos fala, em geral, o momento ideal para isso, que é uma hora particularmente apropriada, um momento propício para a maioria das pessoas, é quando a pessoa já está deprimida de qualquer maneira. Você diz cultivar depressão, amargura, etc., mas às vezes a gente, por causa das circunstâncias, acontecimentos que ocorreram, a pessoa está abatida, etc., ele nos diz para pegar carona e aproveitar esses momentos quando a pessoa já está deprimida de qualquer maneira. ou devido às suas circunstâncias materiais, pode ser problemas, Deus nos livre de saúde, ou de ordem material, de parnaçada, de sustento, ou simplesmente está deprimido sem nenhuma razão. Às vezes a pessoa sente down, nem sabe por quê, mas acordou com o pé esquerdo, mal-humorada, ou o que for. Então ele nos diz, então essa é uma ocasião ideal para transformar a depressão em algo positivo. aqui nós vemos o quanto o Alter Rebbe, na verdade, é cuidadoso em relação à depressão e o quanto a pessoa tem que se afastar da tristeza, da melancolia, etc., e distinguir que mesmo no caso de preocupação por pecados e preocupações de ordem espiritual tem que haver amargura que é diferente, isso deve encher a pessoa de energia, etc., uma atitude completamente do sentimento e uma atitude completamente diferente da tristeza, melancolia e depressão. Agora ele nos diz, mas mesmo a amargura como momento ideal de tela, quando a pessoa já caiu por algum motivo num estado meio depressivo, ou em função de circunstâncias físicas imateriais da sua vida, ou porque até sem motivo ela acordou assim, então sabe o quê? Aproveite esses momentos e já encaixe aqui a amargura. Aproveite esses momentos para cultivar essa amargura pelos assuntos espirituais nesses instantes, quando de qualquer forma você já está um pouco down, assim, cabisbaixo, etc. Então esse é o momento mais propício e oportuno para você fazer isso, realizar esse trabalho. Interessante. Ele nos fala que esse é um momento bom, ocasião ideal para transformar a depressão em algo positivo. Porque a depressão em si, mesmo por assuntos físicos, materiais ou justificados, ou causas de ordem física, material, circunstâncias, relacionamentos, ela nunca é boa e positiva, mas pelo menos ele diz aqui, procure direcioná-la para fazer um balanço, uma contabilidade com Deus, um acerto de contas, e dizer, ah, procurar, isso está me acontecendo, por que aconteceu? Talvez eu fiz alguma coisa errada ou má, talvez esse é o momento, é um chamado de cima para eu rever as minhas atitudes, para eu corrigir os meus atos, para eu melhorar na vida, etc. Então ele nos diz aproveitar até, porque já que a depressão é má, se já surgiu, já a pessoa caiu nisso, pelo menos que converta isso para uma causa elevada, e com isso transforme em algo positivo. Isso que nos diz, Ele nos diz, na prática, a pessoa faz isso, tornando-se aquilo que o Zohar chama de exímio contabilista, que nós devemos saber fazer uma contabilidade dos nossos atos, do quanto estamos desempenhando a nossa missão aqui no mundo, das nossas atitudes, nossos atos no campo espiritual, aquilo que ele já mencionou acima. Então ele nos diz, isto é, em uma sessão de séria introspecção, para seguir o conselho dos nossos sábios citado acima, que o indivíduo sempre deve fazer seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. Dessa forma, a pessoa se livrará da depressão, por circunstâncias materiais. Quer dizer, aqui o Altareb ainda nos dá um conselho de superação, basei, pater, meatsmuti, limita de alma. Olha, a pessoa deveria ter evitado, nem deveria ter caído nesse estado de depressão, por motivos físicos, materiais, etc., mas se já caiu, ela precisa sair disso. Ele nos diz qual a melhor maneira da pessoa procurar sair disso, sabe o que, canalizando, já que já caiu nisso, antes de afundar nisso, mas que ela canalize isso e redirecione para o campo espiritual, para pensar, quem sabe é chegado o momento de eu fazer um acerto de contas, um balanço com Deus, ver como está a minha atitude em relação a Ele, como está o meu desempenho, etc. Daqui nós vemos o quanto o Altareb é cuidadoso com essa questão mesmo até da amargura, que isso tem que ser utilizado no lugar certo, na hora certa, na medida certa, da forma apropriada, etc., porque senão pode se tornar, se converter logo em algo extremamente perigoso e venenoso. Por isso ele nos diz que às vezes aproveitando os momentos é uma hora propícia quando a pessoa já está meio entristecida por si só em função de algumas circunstâncias, então é um momento propício, adequado para quem sabe ele fazer aproveitar e fazer esse balanço espiritual, essa autoanálise, essa introspecção. e isso se aplica sobre essa amargura que ele tem em relação ao seu distanciamento de Deus, que ele está longe e apartado. Ele nos fala quando o corpo, o lado físico seu e a alma animal, eles estão entristecidos, talvez eles estão entristecidos por motivos egocêntricos, por carências físicas e materiais, pela falta de alguma coisa nos assuntos mundanos ou sem motivo. Ele já está triste porque ele acordou e não ganhou na loteria hoje, não sei lá, não é? Mas ele nos diz nesses momentos que a pessoa já está triste por motivos de ordem física e material, mesmo sem motivo, é mais fácil ele converter e redirecionar isso para a amargura relacionada com os assuntos espirituais. Fazendo essa contabilidade pessoal sua em relação à sua espiritualidade, à sua missão. E dessa forma, quando ele transformar essa melancolia sua dos assuntos mundanos em amargura pelos assuntos espirituais, ele vai sair ganhando com isso duplamente porque ele também vai se livrar da depressão e tristeza pelos assuntos físicos e materiais, convertendo isso em algo sagrado, positivo, por mais que do lado das gevorot, do lado das severidades, mas é do lado da kdushah, da santidade, que isso sempre vai servir e deve servir, como ele vai nos dizer aliante, como um trampolim, uma alavanca para em seguida conduzir a pessoa a uma alegria e até uma alegria mais intensa. Nós estamos no meio do capítulo 31. quando anteriormente o Altarev estava nos trazendo a distinção entre depressão e amargura, quando ele nos explicou que na realidade a tristeza causada pela preocupação que a pessoa tem com suas falhas e seus pecados, pelo seu baixo nível espiritual, ele nos explicou que isso na realidade não se trata de depressão e sim de amargura e nos explicou também a diferença de ambos. Enquanto a depressão é paralisante e imobiliza a pessoa, deixa ela esvaziada de energia, amargura, pelo contrário, o fato de ele saber que ele tem uma dívida moral com Deus, que ele tem o que compensar, faz ele querer recuperar o tempo perdido, recuperar o prejuízo e isso lhe enche de energia com o intuito de retificar e consertar as suas falhas. Portanto, ele nos fala que essa tristeza momentânea ou provisória causada pela preocupação com os pecados, isso é definido como amargura e isso se caracteriza por uma injeção de energia dentro da pessoa e não o contrário, mas mesmo essa amargura também deve ser algo passageiro, deve ser algo apenas que serve como trampolim para a pessoa chegar em seguida à alegria no serviço a Deus, ou seja, isso deve se constituir num passo que a pessoa segue, a pessoa ultrapassa isso, então, isso só é válido e legítimo de passagem, isso é necessário, essa preocupação em momentos específicos, na dose, na dose correta, etc, então é justificada essa preocupação, essa meditação, todas essas meditações que ele trouxe quando a pessoa deve reconhecer a sua insignificância em termos espirituais, o nível baixo que ela se encontra e com isso quebrar, partir o seu coração quebrando o seu ego inflado e com isso rompendo também a presença predominante da alma animal, da citra, do lado oposto do chá dentro de si, no momento que a pessoa parte do seu ego inflado rompe a alma animal, com isso ele retira a insensibilidade espiritual que estava bloqueando o seu serviço a Deus, mas de qualquer forma nós dissemos que isso é só um estágio transitório e passageiro, mesmo se tratando entre aspas apenas de amargura ou como nós falamos que a preocupação pelos pecados se está ligada com as clipotes quando se trata de algo depressivo que causa depressão está ligado com é clipá mas é clipá tnoga mas é clipá ainda que possui alguma luz algo de bem depois ele nos disse que na realidade a forma correta de fazer essa meditação essa diminuição do seu ego essa quase auto-humilhação a pessoa se conscientizando da sua baixeza espiritual etc na realidade isso é amargura sendo amargura não pertence ao campo das clipotas das cascas que obstroem obscurecem cobrem a santidade mas sim isso é algo que pertence ao reino da duchada santidade mas mesmo isso também deve ser só algo momentâneo e passageiro que leve a pessoa em seguida a um estado de alegria e como ele vai nos explicar em seguida essa alegria que vem depois dessa amargura é e deve ser uma alegria ainda mais forte e mais intensa assim como a luz que vem depois da escuridão a partir da escuridão isso que prossegue o Altrav nos dizendo ele nos fala que depois dessas meditações que rebaixam a pessoa um pouco conscientizam ela da sua inferioridade etc mas depois disso a pessoa deverá chegar a alegria verdadeira como ela vai chegar a alegria verdadeira aqui ele sugere em seguida um diálogo da pessoa consigo mesma no seu coração um diálogo interior assim como ele nos sugeriu meditações anteriormente para a pessoa refletir sobre aquilo que lhe falta aquilo que lhe é falho ou mesmo em comparação aos outros e assim por diante agora ele nos sugere uma meditação e uma reflexão até para levantar a moral da pessoa para erguê-la para isso não é só um jogo de palavras não é apenas semântica na realidade o Altrav está apontando apontando fatos fatos espirituais com consistência e onde a pessoa deve focar o seu pensamento ele nos diz que depois daquela meditação que deixou talvez ele um pouco rebaixado depois disso ele deve chegar a alegria verdadeira o sujeito refletindo em seu coração sobre o seguinte conteúdo positivo que ele vai nos expor a seguir e esse e esse conteúdo que ele vai nos expor esse tema vai lhe proporcionar um duplo consolo após sua meditação anterior sobre as palavras verdadeiras aquilo que ele nos expôs antes aqui não é apenas um jogo não é aquela questão de olhar para a metade do copo cheio ou a metade do copo vazia ele nos diz de fato tudo aquilo que ele expôs anteriormente que ele sugeriu que a pessoa meditasse para se conscientizar da sua baixa estatura espiritual e com isso desinflar o seu ego então ele nos diz essas palavras eram advarim advarim veaimeta ele eram coisas verdadeiras mas agora ele busca um consolo disso após sua meditação anterior sobre as palavras verdadeiras mas que abordavam aspectos negativos da sua pessoa mencionadas acima que a gente expôs acima nos capítulos 29 e 30 agora sugere para a pessoa dizer para si mesma falando interiormente consigo própria no seu coração agora analise e observe um outro aspecto a pessoa deve dizer assim mesmo na realidade toda aquela meditação que ele fez anteriormente por ideia e sugestão ao conselho do Alter Hebe é verdadeira não é exagero é algo que procede porém ele nos diz que tudo a pessoa deve dizer para si própria que tudo aquilo que eu disse em minha deprimente meditação anterior sem dúvida é verdadeiro ou seja a pessoa deve admitir que eu estou muito longe de Deus a máxima distância possível e sou deplorável e repulsivo em termos espirituais dado essa distância e dado aquilo que a pessoa falhou e cometeu etc talvez de fato ele esteja nesse estado deplorável e repulsivo porém nos diz o Alter Hebe e agora vem aqui o consolo e agora vem o lado positivo para levantar a moral do indivíduo que é um outro aspecto que também procede e também é verdadeiro e realista que é um outro aspecto que é um outro aspecto que é um pouco deprimente e depressiva, nos diz, porém, tudo aquilo que eu cheguei à conclusão que talvez eu esteja no estado deplorável, repulsivo, diante de Deus, afastado de Deus em termos espirituais, etc. Porém, isso só é verdadeiro no que se refere àquilo que conscientemente identifico como eu, aquilo que eu, de forma consciente, identifico como sendo o meu eu a saber, meu corpo com sua alma animal energizante. Como nós explicamos que, de fato, no caso do Beinonia, naquelas pessoas que ainda não são Tzadikim, não chegaram ao nível de Tzadikim, a sua identidade se expressa e se manifesta na alma animal, no corpo e na alma animal, ou seja, quem é a pessoa, quem está atuando, quem está decidindo para onde a pessoa está indo, quais são as suas inclinações, quais são as suas tendências, quais são os seus desejos, as paixões, como já explicamos também uma outra vez, onde reside a vontade da pessoa, onde está o seu desejo, lá se encontra a sua essência. Então, no caso do Beinoni, no caso da maioria das pessoas, a nossa essência ainda se reflete no nosso corpo físico e na nossa alma animal, nos aspectos mais físicos e materialistas da nossa existência. No caso dos Tzadikim, eles têm plena identificação já apenas e tão somente com a alma divina, e para eles o corpo é um adendo, é um ator secundário, mas não é aquilo que mais importa na sua vida, que tem o papel principal, mas no caso dos Beinoni, no nosso caso, o nosso eu consciente é o corpo com a alma animal que lhe dá vida, e essas fraquezas todas que nós temos, que nós mencionamos acima e etc., e meditamos sobre elas, estão vinculadas ao corpo e à alma animal, essa fragilidade espiritual, essas quedas, essa fraqueza. Porém, ele nos diz o que a pessoa deve se lembrar, e o que a pessoa deve se conscientizar, nos falar, porém não devemos nos esquecer, que todavia dentro de mim há uma porção de Deus, mesmo com esse corpo, com a carne fraca, mesmo com essa alma animal que predomina, mas mesmo assim nós ainda somos portadores dentro de nós, de uma alma divina, que é uma porção de Deus. ser humano foi criado, a imagem de Deus, e nós carregamos dentro de nós uma partícula da própria divindade, literalmente, isso não é força de expressão, mas nós temos, por assim dizer, um pedaço de Deus dentro de nós, e isso, essa centelha divina, ela se encontra até no indivíduo mais irreverente para com a religião, mesmo que talvez eu esteja apartado, mesmo que talvez eu tenha me afastado com as minhas ações, minhas decisões, eu tenha me distanciado de Deus e da santidade, mas isso não prejudica a presença, isso não anula a presença dessa centelha divina que existe dentro de mim, porque ela existe dentro de toda e qualquer pessoa, mesmo no irreverente, mais distante da religiosidade e da observância, e essa centelha divina é uma alma divina que contém uma real centelha de divindade enredada na alma para energizá-la. Então, a pessoa deve encontrar consolo nisso, isso deve servir para animá-la, para levantar a sua moral, sabendo que com todas as suas fraquezas e toda sua fragilidade espiritual, com todos os seus erros e falhas, etc., mas que são decorrentes do lado da alma animal, do lado corpóreo, mas apesar disso, em qualquer situação, ele ainda possui, o sujeito indivíduo, e qualquer indivíduo possui ainda essa partícula de divindade dentro de si, e essa alma divina que está investida dentro de nós, que também dela deriva uma energia vital para nós. O único problema é que o quê? Porém, essa alma divina permanece em estado de exílio. O problema é que, diferente dos tzadikim que dão vazão a essa alma divina, e a alma divina toma conta, por assim dizer, dos tzadikim, ela que assume o corpo e a vida, e as decisões, e as emoções, e os pensamentos, enfim, todos os aspectos da vivência do tzadikim que estão associados, ligados e subordinados à alma divina. No nosso caso dos beinonim, abaixo dos beinonim também, no nosso caso, quem predomina e prevalece é a alma animal, é o corpo com o lado físico, os prazeres físicos, corpóreos, etc. Como também a alma animal com suas quedas, tendências, paixões e desejos. Porém, mesmo assim, nós ainda temos essa alma divina. O único problema é que dentro de nós a alma divina se encontra no estado de exílio. No momento que a gente se conscientiza disso, que a gente se lembra disso, que nós temos e ainda temos essa alma divina, e essa alma divina tem um poder extraordinário, é uma partícula da própria divindade. Ah, ela se encontra no exílio? Então vamos tratar de liberá-la, vamos tratar de libertá-la, vamos investir todas as nossas forças para retirá-la dessa situação. Isso que prossegue o Al-Tarev nos dizendo Por isso ele nos fala quando a pessoa se conscientizar dessa situação deplorável que está submetida a alma divina, que ela permanece em estado de exílio e assim sendo. Ele vai nos dizer que a pessoa não deve se sentir deprimida, e sim, ao contrário, a pessoa deve se encher de energia e motivação para mudar esse status quo, para corrigir essa situação. Porque quanto mais afastado, como a pessoa dizendo para si própria, quanto mais afastado eu estou de Deus e que eu me encontro nesse estado, nessa situação mais repulsivo e deplorável, eu me torno. Isso significa que o quê? Em relação à espiritualidade, que a alma divina dentro de mim está mais profundamente exilada e, portanto, inspira maior compaixão. Justamente essa meditação, essa reflexão, no momento que a pessoa sabe onde ela está realisticamente em termos espirituais, e onde se encontra a sua alma divina em função das suas escolhas, em função das suas atitudes, etc. Então isso deve despertar nele, em primeiro lugar, ele se lembrando dessa alma divina, seu potencial imenso, que está sendo desperdiçado, que está exilado, que está enclausurado. Então isso deve despertar uma extrema compaixão. Tenha dó, tenha pena, tenha misericórdia da sua alma divina, da sua espiritualidade. Imagina, você tem dentro de si um potencial tão magnífico que você foi dotado por Deus, uma partícula da própria divindade, uma centelha divina, que você não está deixando ela se manifestar. Pior do que isso, você está reprimindo ela, você está rodando-a, você está algemando ela, e não permitindo que ela se movimente. Então isso deve chacoalhar a pessoa, deve despertar um sentimento, evocar extrema compaixão pela sua alma divina. É um pecado, é proibido. Não só que é um desperdício, não se pode deixar todo esse potencial desperdiçado, ou aprisionado. Tudo isso, a pessoa está conversando consigo mesmo, ou com seu coração, conforme sugere o alter-a-ver. Lehoziau, lehalota migalutze, lahasiva el beitavia, que no rea, kodem, senitlepcha begufi, shaita, nikhlelet, peoroit barach, humeyuchedet, immovet achlit. A pessoa deve ser conscientizari. Qual deve ser a sua conclução? Qual deve ser a sua motivação? O que ela deve tirar de todas essas meditações? Portanto, esta será a minha singular missão. Ela deve decidir que eu vou concentrar todos os meus esforços e energia, e energias, adotar isso como uma missão especial. Essa será a minha singular missão e desejo. Qual? Tirá-la a alma divina e libertá-la desse exílio. Eu preciso tirar a minha espiritualidade desse estado, desse exílio. utilizando uma expressão bíblica, fazendo-a voltar à casa do seu pai, como em sua mocidade, como alguém que se afastou da casa do pai ainda, desde a sua juventude, mas o bom filho à casa, a casa retorna. Então, fazendo-a voltar à casa do seu pai, aqui, como fazendo uma alusão, no momento que a pessoa se conscientiza que a alma divina descende para esse mundo de um nível extremamente elevado e sagrado, eu preciso restituí-la a esse nível, eu preciso permitir que ela volte a brilhar com todo o seu potencial sagrado, elevado, na linguagem do versículo, fazendo-a voltar à casa do seu pai, como em sua mocidade, como nos, como outrora, como nos bons tempos, antes de ser colocada em meu corpo, que a alma divina se encontrava num nível espiritual elevadíssimo, Então, eu preciso restituí-la a esse plano espiritual, mesmo estando aqui incorporada comigo. Então, da mesma forma que lá em cima ela estava extremamente elevada quando estava absorvida na abençoada luz de Deus e completamente unida com Ele, estava perfeitamente unificada com Deus, a pessoa deve continuar como dizendo e acordando, ou seja, resolvendo, concluindo consigo mesma, que essa deve ser a sua missão, esse deve ser o seu objetivo, Então, ele nos diz, agora também eu devo agir de forma tal que ela, a alma divina, seja absorvida em Deus e unida com Ele. E como é possível fazer isso? Quando ela estava desincorporada no plano espiritual, abstrato, entre as almas, tudo bem. Ela só vivenciava a santidade e estava num mundo, num plano só espiritual e, portanto, unificada totalmente com Deus. Mas agora que ela está aqui nesse plano terrestre, incorporada num corpo físico, associada a uma alma animal, num mundo materialista, como é possível restituir a alma divina ao seu nível de santidade e fazer com que brilhe toda a sua energia espiritual que ela possuía, como de antes, ele nos diz como se consegue isso. Ele nos diz, isso ocorre quando eu fizer da Torá e das mitzvot, minha missão singular, através disso que eu me dedique ao estudo da Torá, à prática e implementação das mitzvot, dos preceitos divinos de forma tal para que todas as dez faculdades da alma divina, ou seja, que isso envolva todos os poderes da alma divina, os seus poderes intelectuais, seus poderes emocionais, para que todos fiquem imersas, que todas as faculdades fiquem imersas na Torá e nas mitzvot, conforme mencionado acima, como ele já explicou no capítulo 23, que existe esse envolvimento total e completo da alma divina quando a pessoa está envolvida, ocupada com Torá e mitzvot. Mais especificamente, especialmente, ele diz, quando eu me dedicar à mitzvah da oração, quando eu me dedicar à prece, à conexão com Deus através da tefilah, das orações, que, como ele diz, baseado no Salmo 107, parte da oração consiste em chamar a Deus em angústia, justamente quando a pessoa está num momento de aperto angustiada, ela clama a Deus, e aqui ela vai clamar a Deus, a pessoa, pelo exílio da alma divina. A pessoa pensando consigo mesmo, já que eu percebo e me conscientizo desse exílio da alma em meu corpo repugnante, que o meu lado físico, materialista, corpóreo, está tão grotesco, tão grosseiro. Então, eu tenho que clamar a Deus para que a liberte a alma divina da prisão, de modo que ela seja unida a Deus, de forma que ela possa recobrar toda a sua energia espiritual, dando vazão a ela, brilhando, iluminando, etc. E assim, ela vai recuperar seu status co-original, com todo o seu potencial espiritual. Em outras palavras, aqui o Alter Eber está nos dizendo que algo que talvez exija de nós uma atitude, uma visão um pouco ambivalente. Está certo, tudo aquilo, todas as meditações que ele nos sugeriu e nos propôs nos capítulos anteriores, elas são legitimamente verdadeiras, elas se aplicam, de fato, tudo aquilo que rebaixa a pessoa, deprime a pessoa, desinfla o seu ego, etc. Mas tudo aquilo está associado com o eu do indivíduo, do bem no nio, etc., que está relacionado com o seu corpo e sua alma animal. Mas isso apenas é um aspecto, talvez até seja o aspecto predominante da nossa pessoa aqui, o que mais concentra os nossos desejos, as suas vontades, tendências, paixões. Porém, como ele falou, nós somos ainda possuidores e portadores de uma alma divina. Portanto, que ele nos fala aqui que todo esse reconhecimento da baixeza do lado corpóreo, físico-materialista, isso não deve desanimar, desestimular ou deprimir a pessoa de forma que ela não se dedique ao serviço espiritual, como achando bom, perdido por um. Perdido por dez, eu não tenho jeito mesmo, não adianta, eu sou muito ligado, amarrado ao plano físico, eu sou materialista, sou possessivo, sou egocêntrico, etc. Então, eu não tenho chances espirituais. Ele diz, não, isso não é, isso também não é verdadeiro, isso não se aplica. Muito pelo contrário, ele diz o oposto, justamente o fato de saber que nós temos um lado muito baixo. talvez até repugnante, tendências físicas corpóreas ou egocêntricas ou possessivas, etc. Porém, justamente isso deve nos despertar para nos dedicarmos mais ainda ao serviço espiritual, ao serviço divino, porque quanto mais a pessoa está consciente da baixeza e inferioridade do seu aspecto corpóreo e da sua alma animal, ele deve entender mais ainda quanta piedade, quanta dó e misericórdia merece a sua alma divina, o quanto a alma divina dele está enclausurada, presa, reprimida, etc. Não damos chance, não estamos dando chance para ela se manifestar. Portanto, isso deve motivar a pessoa a mudar essa situação, e isso deve levar a pessoa a fazer algo para libertar e liberar a alma divina desse seu exílio. e por mais que a pessoa se encontre aqui muito dentro do aspecto corpóreo, ela está aqui no seu corpo físico com sua alma animal, mesmo assim, ele nos fala que existe essa possibilidade, ou seja, mesmo que a alma divina se encontre revestida também no corpo físico e associada à alma animal, mesmo assim, nós podemos restituí-la ao seu estado de unidade com Deus, através disso, que nós, quando a pessoa investe em Torá e Mitzvot, ou seja, a pessoa reveste o intelecto da alma divina no estudo da Torá e suas emoções também ou no cumprimento das Mitzvot, especialmente na oração, etc. Com isso, ele reunifica a sua alma divina com Deus, com a essência, com a sua origem. Isso é o que a pessoa deve clamar e desejar na sua reza, pedindo a Deus que o ajude, que tenha pena e misericórdia da sua espiritualidade. Conclui o Al-Tarabe essa parte nos dizendo Essa atitude em relação à devoção caracteriza-se pelo dito dos nossos sábios na ética dos pais que eles falam do conceito de Tshuva. Tshuva seria arrependimento, mas Tshuva também significa volta e retorno a Deus, não é? Essencialmente significa isso. Mas eles associam isso a boas ações Tshuva, o Massim Tovim, o que ele nos diz. Pois essas boas ações, em função dessa vontade de voltar a Deus, de retornar, de restituir a alma, de recolocá-la no seu devido lugar, no seu devido nível espiritual, que isso significa Tshuva, retornar, a pessoa retornar a Deus, ou retornar, reestabelecer a alma divina na sua categoria, se manifeste todo o seu potencial, isso ocorre através das boas ações que a pessoa faz, pois essas boas ações são feitas para fazer voltar, isso significa Lerashiv, restituir, fazer voltar a alma divina a seu potencial original, que é uma porção de Deus, fazer-la voltar à fonte e raiz de todos os mundos. Portanto, ele explica esse conceito que aparece várias vezes na linguagem dos nossos sábios Tshuva e Massim Tovim, pelo visto, estão as duas coisas associadas a Tshuva, o retorno, com as boas ações, não são duas coisas distintas, porque como nós falamos, Tshuva não é apenas remorso ou arrependimento, mas Tshuva significa retorno, retorno a Deus significa também fazer a alma divina voltar e retornar ao seu nível original e elevado de espiritualidade, ao nível que ela estava anteriormente, onde ela se encontrava antes de descer e se incorporar aqui nesse plano terrestre. Como se consegue isso? Através de Torá e Mitzvot, através da reza, etc. Isso significa Tshuva e Massim Tovim Tshuva e boas ações, essas boas ações que possibilitam esse retorno, fazer retornar a alma ao seu nível espiritual maior e que se manifeste todo o seu grande potencial. Estamos no meio do capítulo 31, quando o Alter Hebe está nos explicando que apesar de toda a amargura que a pessoa pode sentir depois dessas meditações que ele faz para quebrar a sua alma animal, para desinflar o seu ego, para romper a citraja dentro de si, o lado oposto do chá que ele está personificando, isso lhe dava um estado de amargura, mas depois ele nos fala que a pessoa deve chegar a um estado de espírito de alegria, de alegria até intensa. E ele nos explicou anteriormente que essa alegria deve ser derivada do fato que ele possui a alma divina dentro de si, ainda, e apesar de tudo. E como ele nos explicou, essa alma divina está presente até no sujeito mais irreverente. O problema é que ela está enclausurada, ela está em estado de exílio, então a pessoa deve se energizar com o objetivo de liberar a sua alma desse estado de exílio, a sua alma divina, e recolocá-la no seu devido lugar, ou seja, recompondo-a e restituindo a ela toda a espiritualidade, e toda a energia divina especial que ela possui e que estava reprimida, possibilitando que se manifeste e se revele. Agora, o Alter Eber vai continuar nos explicando que além daquilo que ele já nos disse, que mesmo esse sentimento de inferioridade causado por aquela meditação, aquelas meditações sugeridas antes, quando a pessoa se apercebe da baixeza, do seu lado físico, do seu materialismo, das suas ambições, do seu fim, do seu lado animal, da alma animal, mas nós falamos que isso mesmo deve despertar a pessoa para servir a Deus, ou seja, que a pessoa deve se conscientizar, então, quanta pena e dó, quanta misericórdia merece aqui a alma divina pelo estado de repressão, pelo estado de galuto, de exílio que ela se encontra, mas agora ele nos fala mais do que isso, ele nos diz que isso deve trazer ainda uma alegria para a pessoa, e não só uma alegria, mas uma alegria ainda mais intensa, como nós falamos aqui, o Alter Eber, ele nos ensina a direcionar os nossos pensamentos, fazer as meditações, focando nas coisas certas de maneira tal que a gente chegue às conclusões adequadas, por mais que às vezes pareçam até sentidos contrários, ou como nós falamos, exige até um pensamento ambivalente, mas ele nos diz não olhe, não se concentre só no lado negativo, observe o lado positivo também, e se prenda mais ao lado positivo, isso é o que deve predominar, isso deve não só te fazer passar logo pela amargura, mas mais do que isso, te conduzir à alegria, é uma alegria muito intensa, isso que segue o Alter Eber nos dizendo do Vezot, e avodato kol yamav, besimcharaba, e simchata nefesh, betsetam, e aguvam etuav, beshaver, beitavia kinurea, beshaatatorav, e avodá, esse deve ser o trabalho da pessoa por toda a vida, feito com grande alegria, o trabalho espiritual da pessoa, o serviço a Deus, deve ser feito com uma alegria intensa, e de onde é proveniente essa alegria, derivada do que? A alegria da alma, da alma divina, ao ser libertada de um corpo repulsivo, e poder, ou seja, que ela se libertou das amarras físicas, materiais, e poder voltar, na expressão bíblica, voltar à casa do seu pai, como em sua mocidade, como nos bons tempos, na sua juventude, e o que significa aqui voltar à casa do pai? Isso significa, isso ocorre quando a pessoa se dedicar aqui ao que acontece durante o estudo da Torá, e o serviço de Deus, seja, toda vez que a pessoa estiver se dedicando à Torá, e ao serviço divino, com isso, ela está permitindo, ela está restituindo a alma divina ao seu lar, por assim dizer, a sua morada, que ela possa se manifestar, e possa expressar toda a sua espiritualidade, como ensinar os nossos sábios de abençoada memória, assim falam, os nossos sábios no Talmud, que a pessoa deve estar todos os seus dias em Tchuvá, assim falam, os sábios no Talmud, que a pessoa deve passar todos os dias da sua vida no estado de Tchuvá, fazendo Tchuvá, voltando e retornando a Deus, se arrependendo, voltando a Deus, então, a primeira vista aqui é um pouco surpreendente, se Tchuvá implica incorreção de pecados, vamos dizer, a pessoa cometeu um pecado, se arrependeu, se penitenciou, pediu perdão a Deus, e de fato abandonou o pecado, etc. Então, se faz Tchuvá uma vez, ele cometeu o pecado, fez a Tchuvá e foi perdoado, depois que ele fez Tchuvá, por que ele precisa continuar fazendo Tchuvá, e não só continuar, mas a vida toda, todos os dias em Tchuvá? Então, a explicação mais profunda disso é que, na realidade, Tchuvá não é apenas arrependimento pelo pecado, não é apenas penitência pelas transgressões, mas Tchuvá, como a própria raiz etimológica hebraica diz, Tchuvá significa volta e retorno, restituir, voltar, retornar ao status quo, isso significa fazer a alma voltar ao seu nível espiritual original, e essa tendência, e essa vontade de reestabelecer a espiritualidade maior da alma, isso deve ser uma tônica constante que acompanha a pessoa todos os dias da sua vida, porque a alma originalmente quando estava só no plano espiritual, lá ela tinha toda a liberdade para manifestar todo o seu aspecto sagrado, etc., estava associada ao divino, que, porém, a alma se encontra num mundo terrestre, incorporada no mundo de um corpo físico associada com a alma animal, então, aqui nesse plano, isso exige trabalho, nesse cenário, nesse habitat, é muito mais difícil a alma vivenciar e sentir toda essa espiritualidade, mais ainda espiritualidade elevada, por isso, esse trabalho de restituir a espiritualidade original da alma divina é um trabalho para toda a vida, que exige da nossa parte um empenho, um esforço todos os dias da nossa vida, uma vez que isso tem que ocorrer durante toda a nossa vida, mas quando a pessoa está consciente que aquilo que eu estou fazendo através através de Torá e Mitzvot, isso está reabilitando a alma, isso está habilitando e possibilitando que a alma divina volte para casa, retorne a sua fonte e origem, se reunifique com Deus, portanto, esse fato dele estar, da pessoa através do seu trabalho de Torá e Mitzvot, estar obtendo isso, realizando isso, isso é uma façanha, isso é uma coisa que deve enchê-lo de alegria e trazê-lo uma alegria muito grande e intensa a tal ponto que ele nos diz não há alegria maior do que essa, imagine alguém que estava preso, enclausurado e vai saber quanto tempo, quantos anos, etc, quando finalmente ele é liberado, quando finalmente é libertado, resgatado e ele pode estar em liberdade e pode voltar a sua casa, pode voltar ao normal, pode voltar às coisas como eram nos bons tempos, não há alegria maior do que essa, por isso, na verdade, é que o Alter Abbe está nos dizendo aquilo que ele mencionou alguns capítulos atrás, Becholetz de Emotar, que em toda tristeza no final poderá haver um benefício, então o benefício é aquilo que vem depois, ou seja, depois de todo esse pensamento que talvez deprimiu a pessoa se conscientizando da sua baixeza espiritual, mas depois, quando ele, após tudo isso, ele se conscientiza da presença da sua alma divina e da necessidade de resgatá-la, de libertá-la e de elevá-la e trazê-la de volta ao seu nível original, etc, então isso deve lhe causar imensa alegria e o fato de saber que ele está recuperando esse status quo da alma divina, possibilitando a ela se reunificar com Deus, etc, isso deve ser motivo de uma alegria intensa como aquela pessoa que consegue libertar alguém de um cativeiro, de uma prisão depois de muitos anos, inclusive, se não houvesse, se não houvesse essa prisão, esse cativeiro, a alegria não seria a mesma, não haveria uma alegria tão, tão intensa, como exemplo que ele vai nos dar a seguir, isso se assemelha a nos dizer como a alegria de um príncipe que era mantido em cativeiro durante muito tempo e lá no cativeiro ele passava fazendo o trabalho aviltante de moer na prisão, ele era submetido a trabalhos forçados e trabalhos duros e lá ele estava coberto de imundice e então depois de toda essa situação e de ter vivido essa situação deplorável durante tanto tempo então ele é posto em liberdade e regressa à casa do seu pai o rei, imagine ele que estava naquela imundice na sujeira da prisão e submetido a trabalhos forçados e torturados, etc, de repente ele é libertado e pode voltar a sua vida no palácio real, então antes de ter sido preso ele também estava no palácio e lá ele estava feliz e alegre porém não se assemelha à alegria dele ao voltar ao retornar ao palácio depois que ele passou por essa experiência difícil seja, depois que ele foi libertado e quando ele volta ao rei quanto mais difícil torturante quanto mais duro foi o seu exílio o seu cativeiro mais profunda e intensa vai ser a alegria dele ao voltar para casa ao poder voltar ao palácio isso se diz quanto mais a pessoa se conscientizar da situação espiritual que ela se encontrava anteriormente então ele diz justamente o fato de saber onde se estava se a pessoa escapou da morte espiritual se ela escapou de toda aquela imundice de toda aquela sujeira enfim e agora conseguiu se recuperar e voltar então quanto mais ele se conscientizar da situação degradante que ele se encontrava em termos espirituais então agora ao se libertar disso através de Torah e Mitzvot isso deve trazer a ele ao sujeito uma alegria muito grande e intensa apesar que ele vai nos dizer teoricamente essa situação não se assemelha muito ao exemplo que ele nos trouxe ou a analogia no exemplo ele fala que finalmente o príncipe foi liberado do cativeiro e volta para o palácio o problema nosso aqui no exemplificado é que a alma tudo bem está sendo resgatada está sendo dada vazão permissão para que ela atue a alma divina mas aparentemente ela continua incorporada junto com o corpo físico com todas as suas fraquezas e continua tendo como vizinha a alma animal então aqui aparentemente ela não saiu do cativeiro totalmente tudo bem se tirou as gemas se tirou as amarras ou se permitiu se deu liberdade a ela mas e apesar de o corpo continuar deplorável e repulsivo seja o lado físico as quedas físicas corpóreas da pessoa o lado materialista continua muito intenso então aparentemente isso não se assemelha bem ao exemplo que a gente mencionou e de fato essa é a natureza do nosso lado físico corpóreo como a gente já mencionou algumas vezes essa passagem do zoático nezoar de nikra a mashra de rávia essa expressão que é utilizada ao denominar o corpo pele de serpente o que significa isso? a serpente ela ela simboliza ela incorpora ela representa forças do mal como a serpente que causou o pecado do primeiro ser humano o grande pecado o que impactou toda a humanidade então a própria serpente ela representa as três clipotes impuras as três clipotes completamente negativas as cascas que encobrem a divindade mas aqui se fala o zoar chama aqui a atuação da serpente do corpo chama ele de mashra de rávia ou seja pele da serpente pele da serpente é o lado superficial externo e isso faz alusão a clipatnoga é uma coisa negativa está associada com a serpente mas é o lado externo ainda mais moderado ainda não é essência do mal mas sim aquilo que é aquela clipá que ainda possui algo de luz que ainda pode ser resgatada pode ser redirecionada e elevada se fala que o corpo do Yaudi é derivado dessa clipatnoga mas de qualquer forma ainda é uma clipá ainda é algo que obscurece e oculta uma casca que oculta uma crosta física material que oculta sobre espiritualidade e divindade mesmo que a pessoa agora procura dar mais vazão à alma divina porém ele nos diz que o âmago profundo da alma animal não foi transformado e levado para o lado do bem tudo bem se libertou se liberou a alma divina mas a alma animal continua com suas convicções com suas quedas com suas inclinações ela não se transformou e ela não foi levada para o lado do bem o que lhe possibilitaria ser incorporada à santidade isso não ocorreu ela ainda não ela ainda não não se transformou ela ainda não se converteu ela continua com com as suas convicções com a alma animal e o corpo e etc continua no seu estado original mesmo assim diz o Alterebe e assim a pessoa vai se alegrar com sua capacidade de redimi-la e que a pessoa faça essa alegria significar mais para ela do que a sua preocupação com o corpo objeto de maneira que a alegria da alma seja o foco da sua atenção e que a pessoa não permita que ela seja comprometida e atrapalhada pelo triste estado do corpo em outras palavras o Alterebe está nos dizendo aqui que está certo que a alma divina aqui talvez o príncipe ele ainda tem algum vínculo com o cárcere sei lá aqui ele ainda continua próximo do corpo e da alma animal e o corpo e a alma animal continuam na sua como eram na sua baixeza na sua maldade no seu egocentrismo etc mas mesmo assim ele não deve permitir que isso prejudique ou diminua a sua alegria ou a alegria da alma divina por estar sendo restituída ao seu status co-original a sua espiritualidade potencial a toda a sua elevação e a pessoa deve centrar a sua atenção o seu foco na alma divina e alegrar-se por isso por ela estar podendo de volta se ocupar através da ocupação com Torá e Mitzvot podendo se espiritualizar se elevar e isso deve isso que deve importar para a pessoa mais do que o seu seu aspecto corpóreo etc e que isso nem prejudique a alegria não é isso que ele nos falou que a pessoa se alegre com essa capacidade de redimir a alma divina mais do que a sua preocupação com o corpo objeto de maneira que a alegria da alma não permita que ela seja comprometida e atrapalhada pelo triste estado do corpo porque a pessoa deve saber o que é o principal e o que é absolutamente não só secundário mas irrelevante ou insignificante se a gente imaginar uma pessoa que tem uma alegria intensa e tem motivo de estar alegre a pessoa naquele dia está casando o seu filho tem um casamento do seu filho único ah mas no almoço ele encomendou algum prato um delivery etc e aquele prato que ele encomendou não tinha mandaram um auto assimilhante não exatamente esse fato é totalmente irrelevante esse fato não importa isso não compromete a alegria dele naquele dia que ele está festejando o casamento as bodas do seu filho único do seu filho amado assim da mesma forma ele nos diz é muito mais importante o fato aqui da pessoa estar dando vazão a alma divina permitindo que ela volte a se elevar e se unificar com Deus etc o fato do corpo e da alma animal continuarem sendo como o céu isso não deve não deve interferir atrapalhar ou diminuir a alegria dele pela elevação da sua alma espiritual da sua alma divina continua o terá bem nos diz ele nos fala que essa atitude de livrar a alma do cativeiro a alma divina é uma espécie de êxodo do Egito é uma libertação um êxodo espiritual como ele vai nos demonstrar a seguir e aqui no caso ele também vai nos ilustrar bem esse ponto que o corpo o lado físico corpóreo material da pessoa continua na sua baixeza o repugnante etc porém a alma se liberta desse exílio e ele vai nos explicar que esse conceito corresponde exatamente ao êxodo a saída do Egito a libertação do Egito em termos espirituais se nós observarmos se nós observarmos o que aconteceu como procedeu o êxodo do Shenemar assim foi dito na Torá que Baraham a respeito do êxodo consta na escritura que inicialmente os judeus tinham pedido para o faraó permissão para serem liberados por três dias para ir servir a Deus no deserto mas depois consta que o povo fugiu sim consta na Torá ou seja que eles escaparam do Egito para sempre então nos contam nos contam os nossos sábios que o faraó mandou como espiões infiltrados junto com os judeus enquanto eles perceberam que passados três dias os judeus absolutamente não estavam pensando em voltar e retornar ao Egito então eles voltaram e contaram ao faraó eles estão saindo de forma definitiva eles não pensam em voltar daí o faraó sai ao encalço dos judeus e etc e eles se encontram lá à beira do mar dos juncos quando acontece o milagre enfim qualquer maneira diz o Alterébe Derechura ou Tamu a pergunta o Alterébe lá Maitakazod Behi iluamru lefarol lechalham hofshile olam loyamukhrach lechalham ora primeira vista parece estranho que as coisas tenham acontecido dessa maneira porque uma vez que os egípcios já tinham apanhado tanto eles tinham testemunhado as dez pragas a décima e mais grave de todas a morte dos primogênitos e os egípcios estavam implorando aos judeus por favor saiam vão embora não voltem nunca mais e etc então se eles por que que eles agiram falaram dessa maneira se eles falassem ao faraó que eles querem sair de forma definitiva o faraó não teria dito será que ele não teria sido compelido a deixá-los partir mesmo que lhe pedissem que os libertassem permanentemente então por que que no início eles começaram com esse pedido de sair apenas por três dias e depois parece que foi caracterizado como que eles estavam fugindo estavam fugitivos então ele nos diz ele vai nos falar que na realidade a explicação disso está associada ao que estava acontecendo em termos espirituais com os judeus naquela época que aquela o êxodo a saída do Egito não era apenas uma libertação física não era apenas se libertar da escravatura do Egito mas na realidade isso significava também retirar se retirar de toda a impureza do Egito e os próprios judeus com todo o tempo que permaneceram lá eles estavam também impregnados dessa impureza e muitos judeus também afundaram nesse nível espiritual degradante baixo que predominava no Egito por isso se fala que a redenção do Egito a salvação aconteceu dessa maneira em forma de fuga por quê? porque em termos espirituais era o que exigia aquela situação ou seja os judeus estavam tão imersos na impureza na chamada clipá nas cascas obscuras do Egito aquelas cascas que obscurecem encobrem a divindade espiritualidade por isso alguns judeus nem queriam sair de lá ou eles estavam tão acostumados com os maus hábitos e práticas do Egito então por isso até isso se refletia em termos físicos que alguns judeus estavam acomodados com isso etc e eles não queriam sair dessa vidinha que pra eles em alguns aspectos poderia parecer prazerosa o quanto eles estavam ligados com o lado físico corpóreo material etc então aqui o êxodo em termos espirituais significava também libertar os judeus de clipá mitzrayim daquela clipá daquela casca que obscurece divindade chamada Egito que está associada a um nível de impureza muito grave e muito profundo por isso a forma que ocorreu a redenção em termos físicos ela reflete aquilo que estava ocorrendo em termos espirituais por isso nos explica Walter Hebe ele vai nos dizer que em termos espirituais naquele estado que os judeus estavam que os judeus também se assimilaram e estavam em um estado espiritual muito baixo por isso pra sair e se libertar dessa situação eles precisavam fugir de forma consciente de forma premeditada eles não estavam prontos e preparados de abandonar e renunciar aquela vida ou aqueles valores que prevaleciam no Egito para partir em busca de algo mais elevado receber a Torá daqui sete semanas etc eles precisavam em termos espirituais fugir daquela situação porque eles estavam viciados eles estavam imersos naquela lama movidiça espiritual por isso pra se libertar dessa clipada dessa impureza do Egito pra eles era necessário a fuga sair de lá como fugitivo sochateramente ela me pnei cheara chebe nefasot Israel adain haia betocfo bechalal assmali que lo pasca zoa matama 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 torah rac magamatama os dias nos diz na realidade a restrição de três dias ou não três dias ela não proveio do faraó mas na verdade isso era em função porque os judeus falaram três dias porque muitos deles ainda não estavam prontos a abandonar totalmente o Egito se deveu ao mal presente na alma animal dos israelitas que ainda se mantinha com toda sua força na câmara esquerda do coração deles naquele momento naquela câmara onde reside alma animal por causa desse mal que estava presente de forma tão intensa dentro dos judeus naquela ocasião eles relutaram em deixar o Egito definitivamente tinha coisas lá que eles gostavam e estavam muito muito apegados pois não cessou sua impureza o Talmud nos fala que essa impureza quando só foi retirada dos ioudim e sua alma animal não ficou totalmente livre do mal do Egito até a entrega da Torá nos sinais somente semanas depois quando houve a revelação no Monte Sinai a Torá foi entregue somente nesse momento é que eles conseguiram se desligar e se libertar de toda essa impureza em termos espirituais contudo ele nos diz apesar da inércia da alma animal o objetivo e desejo deles era libertar sua alma divina do exílio na Sitra Akra a impureza do Egito e se ligar a Deus a alma animal estava muito cômoda com algumas coisas no Egito etc mas no fundo naquele momento os judeus sabiam que isso em termos profundos e verdadeiros não é o ideal etc então eles queriam dar vazão a sua alma divina por isso eles tiveram que se forçar por mais que a sua alma animal ainda se sentia um magnetismo que os atraia os prendia ao Egito sua cultura sua mentalidade mas no fundo eles sabiam que isso não é o bom ideal então havia esse conflito interno e por isso eles tiveram que fugir Deus Deus ajuda a pessoa a escapar da atratividade de uma situação negativa e ele vai nos dizer que isso vem uma ajuda divina quando a pessoa está nessa situação que de forma consciente ela ainda não consegue tomar a decisão certa ou executar implementar a decisão certa ele nos fala isso que estava ocorrendo no Egito naquele instante momento que a alma divina começou a se libertar dessa impureza que ela não queria mais estar mergulhada imersa naquela citrachana naquela impureza do Egito e sim ligar-se a Deus nesse instante eles recebem uma ajuda divina o que é Dertiv ele nos traz aqui três versículos para dizer que Deus nos ajuda a se libertar das situações negativas por mais que nós estejamos imersos e viciados nelas como sugerem esses três versículos Deus é minha força minha fortaleza e meu refúgio no dia da aflição versículo em Jeremias 16 ou minha torre alta e meu refúgio Samuel 2 ou ele é meu refúgio como consta em Salmo 59 isso contrasta com a era futura quando Mashiach quando Deus retirará o espírito de impureza da terra nas palavras de Zacarias eliminando a citrachra e portanto não haverá necessidade de fugir dela sobre essa época futura de fato está escrito não saireis não saireis apressadamente nem vos irei fugindo porque Deus irá diante de vós porém no Egito a situação ainda era diferente e por isso eles tinham que escapar de lá porque eles ainda estavam fracos e não estavam tão convictos e por isso era necessário como fugir não sair dessa maneira porque de forma consciente eles ainda estavam resolvidos nós estamos finalizando o capítulo 31 Walter Rebbe nos explicou que depois de toda a amargura pela situação baixa e inferior da nossa alma animal do nosso corpo a pessoa deve despertar também alegria sabendo que ele possui uma alma divina que essa alma divina se encontrava enclausurada no exílio se encontrava reprimida então a pessoa deve investir toda a sua energia em liberar e libertar a alma divina desse cativeiro permitindo que ela volte a sua condição original como o príncipe que volta a casa do pai ao palácio depois de se encontrar no cativeiro sob trabalhos forçados num lugar sujo e degradante etc da mesma maneira nos diz Walter Rebbe deve haver dentro de nós uma alegria muito grande em função desse retorno da nossa alma divina a sua origem ao seu lar a seu nível espiritual elevado ele nos diz por mais que o corpo e a alma animal continuam na sua condição anterior materialistas egocêntricos possessivos etc mas isso não deve interferir e prejudicar na alegria da alma divina em estar se elevando e estar voltando à espiritualidade ele nos deu exemplo disso e nos falou que isso é como o êxodo no Egito ou seja mesmo quando os judeus ainda estavam impregnados de impureza o que os atraía a se manter e permanecer no Egito na impureza do Egito porém eles fugiram de lá porque que fugiram não que o faraó não os deixaria sair eles fugiram fugiram quase que de si mesmos porque eles antes que mudassem de ideia porque eles mesmos ainda estavam cômodos de certa forma com com aquela vida de impureza no Egito então uma vez que ainda ou seja o lado físico corpóreo o lado corporal e da alma animal estava presente com toda intensidade mas no momento que eles deram vazão à alma divina mesmo que teve que ser no primeiro momento como uma saída às pressas uma fuga uma saída às pressas daquela situação daquele status quo uma fuga não é? mas recebem a ajuda divina isso acontece com cada um de nós que talvez a gente esteja muito preso ao plano físico corpóreo ao lado materialista e para nós no primeiro momento essa saída essa elevação da alma divina esse investimento em espiritualidade através de Tray Mitzot parece envolver até uma fuga dos assuntos mundanos corpóreos mas no final a pessoa se focando nisso se concentrando nisso deve saber que isso é motivo de grande alegria e quanto mais duro foi o cativeiro do príncipe quanto mais dificuldades a alma divina nossa passou e foi reprimida maior é a alegria quando ela volta ao seu estado original agora a seguir o Alter Heber vai nos explicar também vai nos trazer mais uma meditação mais um aspecto vai nos chamar atenção a mais um aspecto a ser abordado através do qual a pessoa e o Benoni vai e pode chegar a alegria depois de toda aquela amargura causada pelas meditações que o conscientizam da sua inferioridade e baixeza espiritual etc então antes anteriormente no capítulo o Alter Heber nos disse que é o momento que a pessoa se conscientiza que ele está liberando e libertando a alma divina e permitindo que ela restitua o seu nível espiritual original que ela volte a estar unificada com Deus através de Torá e Mitzvot então isso é motivo de grande alegria agora ele vai nos dizer apesar que antes a gente ressaltou mas o corpo e alma animal continuam no seu estado deplorável em termos espirituais degradante mas agora ele vai nos trazer um certo consolo nos dizendo que mesmo em relação ao corpo e ao alma animal existe um aspecto positivo a ser visto e a ser encarado que isso ele vai começar a nos explicar agora e a ser e a ser sentido das mitzvot como tshuva conforme a gente explicou acima que tshuva não é apenas o arrependimento, mas é restituir, fazer a alma voltar ao seu nível original, fazer ela retornar a casa do pai, por assim dizer, retornar ao plano sagrado esse sentido das mitzvot como tshuva para que ele seja com mais dignidade e mais poder, para que a pessoa faça isso de uma forma mais intensa das profundezas do coração e para que a sua alma se alegre com mais luz e alegria, a pessoa deve considerar o seguinte só deve levar em conta a seguinte reflexão, a seguinte meditação, essa experiência vai ser mais profunda quando a pessoa refletir em seu coração com conhecimento e discernimento seja de forma esclarecida para se consolar de sua tristeza e pesar do que era derivado da tristeza e pesar espirituais da pessoa causados pelas meditações que a gente mencionou nos capítulos anteriores da sua inferioridade espiritual porém a pessoa que está conversando dialogando consigo mesma o Walter Ebeno sugere no que a pessoa deve fixar o seu pensamento depois de dizer para si mesmo as palavras da meditação acima veja, sem dúvida é verdadeiro que de fato a pessoa tem que ser realista tem que admitir até que ele não é um tzadí que mais longe disso ele está numa situação baixa etc e que eu eventualmente estou muito longe de Deus porém nos diz o Walter Ebeno ele não deve parar por aí a sua reflexão não deve estacionar nesse ponto pelo contrário ele deve prosseguir com a seguinte reflexão que lhe dará mais força a pessoa deve pensar o seguinte porém embora esteja muito longe de Deus porém não fui eu que me criei não fui eu que me criei dessa forma com um corpo carne fraca tendências físicas desejos corpóreos materialistas etc e por que Deus fez uma coisa dessas rebaixar uma porção de sua abençoada luz porque na verdade quem colocou a alma divina nesse habitat nesse cenário nessa situação nessas circunstâncias sujeita a tudo isso não fui eu quem criou essa situação Deus o criador claro que em geral a gente não pode se omitir de responsabilidade não pode atribuir a culpa das coisas sabe o que se Deus não tivesse criado o mundo isso não teria acontecido então ele é o culpado então isso é tolo é ilusório podemos nos omitir de responsabilidade nos isentar atribuindo a culpa responsabilidade a Deus mas aqui no caso quando a pessoa se vê nessa situação que ele tem uma alma divina que ele está procurando restituí-la a sua posição elevada e santificada mas ele percebe que ele é dotado também de um corpo físico com carne fraca e tendências corpóreas etc e uma alma animal então esse lado dele ainda é um lado muito muito até degradante em termos espirituais um lado muito baixo porém essa situação do corpo ser assim ter essas fraquezas da alma animal ter essas tendências de fato não foi a pessoa isso é alma animal quem fez essa alma ser animal animalesca é Deus ou quem criou esse corpo físico com essas fraquezas com essas tendências também é Deus portanto em outras palavras essa situação de exílio da alma divina dentro do corpo e alma animal isso é algo que foi produzido pelo Criador isso não foi uma escolha minha talvez eu poderia ter dado mais atenção à alma divina mas essa situação nesse cenário que nós estamos isso dá muita vantagem tudo aqui quase conduz para o fortalecimento do corpo e da alma animal a pessoa deve se perguntar uma partícula de sua abençoada luz uma partícula da própria divindade porque que Deus foi colocar uma partícula da divindade e uma divindade tão magnífica tão esplendorosa que na linguagem do Zohar que preenche todos os mundos a luz divina onipresente e não só a luz a luz que preenche os mundos mas também aquela luz divina mais elevada que transcende todos os mundos essa luz divina diante da qual em sua presença tudo é considerado zero todas as criaturas e seres não só materiais mas até espirituais são totalmente nulos diante dela ou seja aqui nós estamos falando de divindade da essência divina de uma elevação de uma santidade não é tão tão gigantesca tão enorme a luz que preenche os mundos a luz que envolve os mundos que circunda os mundos diante de qual tudo é insignificante e Deus pegou uma partícula disso e depositou onde e colocou onde para colocá-la em um corpo desprezível que na linguagem do Zoar é chamada a pele da serpente como já falamos serpente envolve aquilo que personifica o mal agente do mal das clipot representa as clipot das cascas apenas que pele da serpente e a parte superficial externa representa a clipatnoga aquela clipat aquela casca ainda translúcida mais reluzente não é? mas de qualquer forma é uma clipa por que Deus depositou uma partícula de uma divindade tão elevada dentro de um corpo desprezível nessa pele da serpente e um corpo que veio de uma gota de sêmen fétida nós somos tão insignificantes aqui e Deus dentro disso depositou uma partícula uma parte da própria divindade qual o objetivo disso? qual a finalidade disso? qual o intuito disso? essa deve ser a pergunta lançada imediatamente vem a resposta e a resposta tem que ser muito óbvia e de fato é aquilo que está escrito nos nossos livros ele nos diz não há outra explicação a isso porque que Deus coloca uma partícula da sua divindade num plano tão baixo inferior ele mesmo coloca senão que esse rebaixamento deve ter por propósito uma subida ainda maior ou seja toda essa descida toda essa aparente queda ela visa o que? chegar não só recuperar e restituir a alma e sua espiritualidade original seu nível de santidade onde ela estava originalmente mais do que isso trazer a ela uma elevação ainda maior toda essa descida todo esse rebaixamento é uma de certa forma uma alavancagem que deve conduzir a uma subida e elevação ainda maior da alma ou seja a saber fazer subir a Deus qual o objetivo aqui e onde vai ocorrer essa elevação no momento que a pessoa fazer subir a Deus toda a alma animal energizante ou seja restituir a alma sagrada ao seu nível de certa forma isso não é novidade vai voltar não é pra isso que a alma teria descido esse mundo não é pra voltar empatado qual é o lucro aqui qual é o faturamento qual é a conquista quando a pessoa eleva quando a pessoa refina e purifica e eleva também a sua própria animal a sua própria alma animal o seu próprio aspecto físico e corpóreo também ou seja no momento que a pessoa fizer subir a Deus toda a alma animal energizante que é da alma animal orgânica que vem a força energizante vital a vitalidade do ser humano e essa alma que é da clipatnoga alma do de alma animal e suas vestimentas quais são as vestimentas da alma animal que são pensamento fala e ação quando a pessoa pegar a alma animal e converter não só as forças as faculdades da alma divina mas envolver a alma animal com suas vestimentas seu pensamento sua fala e ação envolver isso em coisas sagradas por meio da imersão delas na ação fala e pensamento da Torá com isso ele vai estar convertendo e transformando a alma animal a alma orgânica corpórea vai estar tirando ela da sua baixeza espiritual tirando ela do seu apego ao lado físico corpóreo ao lado materialista tirando ela da sua possessividade individualidade do seu ego etc e elevando ela também colocando ela também a serviço da Kedusha da Santidade fazendo que o pensamento fala e ação dela também estejam ligados com assuntos sagrados mais tarde em capítulos posteriores do capítulo 35 até 37 o Alter Heber vai nos explicar detalhadamente essa elevação que ocorre ou seja não só com a alma divina mas o principal aqui não é elevar a alma divina que por si só ela já é divina já é espiritualizada só fazê-la voltar ao nível que estava isso não valeria a pena correr todo esse risco e passar por toda essa aventura essa epopeia aqui nesse mundo terrestre materialista mas ele nos vai dizer ele vai nos explicar que o propósito de toda a criação a missão do ser humano consiste na elevação do corpo justamente do plano físico corpóreo e da alma animal como esse é o propósito da criação do mundo isso ele vai nos explicar a seguir portanto toda a pessoa deve se conscientizar que toda a descida da alma divina para esse plano terrestre tem como objetivo levar não só que ela se eleve mas que ela traga consigo traga de carona também a alma animal e o aspecto corpóreo e como a pessoa consegue isso fazendo as mitzvot aqui no plano físico ou através da ação prática das mitzvot ou da fala de Torá ou dos pensamentos sagrados etc com isso ele consegue elevar produzir uma elevação também na alma animal e suas vestimentas e na realidade nisso consiste o objetivo de toda a criação nisso consiste o propósito da nossa existência que no final ocorra uma elevação espiritual também para o corpo lado físico e também para a alma animal de forma tal que não só a alma divina precise fugir e escapar se isolar desse mundo físico materialista mas não que ela eleve a própria matéria junto consigo que o próprio lado físico também se santifique quando a pessoa se conscientizar disso quando a pessoa meditar e refletir sobre isso sobre essa conclusão importantíssima isso deve encher a pessoa de júbilo e de alegria e então se conscientizar do outro e o outro e em que eifo zo te aesê e zot tia koh magamati koh limi cheldi lakol bahem chaiê rochi venafshi e como se cata beida hacham nafshi esha de ayn onde kashr machschaveti vediburi vem machschav to vediburo idbarach vahen heng gufai halachot aruchot lefan vahen masser vahen masser a mitzvot e so se conscientizar se é assim, dizendo para si mesmo farei o seguinte e esta será a minha missão singular eu vou me conscientizar, eu vou assumir isso vou perceber que esta é a minha missão única e importante todos os meus dias nessa terra no mundo terrestre eu devo colocar nessas mitzvot a vida do meu espírito devo embutir aqui, devo colocar aqui toda a minha vitalidade toda a minha energia todo o meu espírito de minha alma como está escrito de fato nos salmos 25 a ti, ó Deus, elevo minha alma significa ligar meu pensamento e fala com o pensamento e fala de Deus como eu posso unificar nós temos pensamentos banais triviais, etc a nossa fala como eu posso ligar o meu pensamento a minha fala ao pensamento e fala de Deus estudando o corpo das leis judaicas que foi codificado para nós estudando o Torá assim o meu pensamento vai estar envolvido com o Torá que representa a vontade divina a sabedoria divina a minha fala vai estar ocupada com aquilo que é expressão a mensagem divina a palavra de Deus na Torá e as minhas ações também quando eu implementar e cumprir as mitzvot na prática não vou estar vinculando minhas ações a ele por meio da prática de mitzvot então uma vez que todo o objetivo da descida da alma divina aqui para esse plano terrestre se constitui em ligar e vincular também a alma animal a Deus e como isso acontece através disso que nós embutimos a nossa energia que nós investimos nossa energia em nossa vitalidade e as faculdades da nossa alma nos nossos poderes nosso intelecto nossas emoções nosso pensamento fala e ação da alma animal também nós investimos isso na Torá e mitzvot então nisso deve consistir o objetivo da pessoa durante toda a sua vida envolver-se e emergir em Torá e mitzvot todos os dias da sua vida de forma tal que assim ele está se ligando se vinculando a Deus e ele está vinculando até a sua alma animal também com o Criador isso que falou o salmista ele ha-sham na-shia-sa a ti Deus eleva o minha alma isso acontece através dessa ligação do pensamento fala e ação com Torá e mitzvot por isso ele nos diz por isso a Torá é descrita no Salmos 19 como restituidora da alma a Torá tem esse poder de restituir a alma de recolocá-la no devido lugar isso significa que ela faz a alma retornar a sua fonte e raiz e como nós falamos não somente a Torá eleva a alma divina mas ela consegue através desse processo de tchuvá de retorno restituição da espiritualidade da alma ela consegue envolver e comprometer trazer junto consigo também até a alma animal e sobre isso foi dito também no Salmos naquele mesmo capítulo ou seja a respeito dessa elevação que como nós falamos no final ela ocorre não só com a alma divina mas ela envolve também até alma animal é dito os preceitos de Deus são justos e alegam o coração ou seja a pessoa vai saber que através dos preceitos de Deus através das mitzvot conforme está no Teilim lá no Salmos 19 isso deve trazer a ele alegria por quê? porque ele percebe que através do cumprimento dos preceitos ele consegue não só elevar de volta a alma divina mas ele consegue até converter e transformar a alma animal fazendo com que ela também se eleve dessa forma cumprindo o propósito da criação por isso ele vai perceber o quanto os estatutos de Deus são retos corretos etc e eles ou seja que Deus nos deu oportunidade através das mitzvot do cumprimento das mitzvot de forma prática aqui nesse plano terrestre de realizar essa façanha especial de converter o físico e material em espiritualidade em divindade com isso conclui Walter Hebe o capítulo 31 em feio